Como você pode ver, as pétalas da sua flor, ela não tem padronização. Então tem algumas arredondadas, outras pétalas muito finas, além desses contornos com branco vazado, que estão deixando a tatuagem muito confusa. Além do que, dá pra ver a antiga tatuagem que você tem aí embaixo. O primeiro passo que a gente precisa fazer é padronizar as pétalas, deixando elas mais arredondadas. Assim a gente consegue harmonizar as pétalas e deixar a tatuagem mais delicada. Depois que a gente fizer esse primeiro processo de definição, a gente vai estar trabalhando com o caule, fazendo as saturações. Depois a gente trabalha com as texturas, usando fio a fio, bem fininho. Vamos fazer algumas saturações pra poder deixar mais escuro essas interseções, que aí dá mais característica de um raio-x, de uma flor no estilo raio-x. Por último, nós vamos acrescentar alguns fios com branco. E a gente consegue esse resultado pra sua tatuagem. A gente consegue desfragmentar todos os elementos do fundo e realçar a sua flor e deixá-la mais delicada. E aí E aí E aí